E agora a gente já tá saindo pra jantar e nós vamos conhecer um restaurante chamado Dom Vitorino, né? Sim, sim. Aqui em Portugal. Eu sou o Razi. Eu sou a Rubiá. E você tá no Morar na Gringa. E hoje é uma noite especial. E nós viemos aqui neste restaurante pra comer os camarões e também as carnes. Isso é uma emoção da fome que eu tô. Tô com uma fome que eu já praticamente não comi nada. Vamos ver se... Aquela... Aquele jantar, né? E de carne de vaca eu pedi um beef de vazia que é como se fosse ali parecido com malcatra ou filé mignon. É que as carnes tem nomes diferentes. Com ovo frito por cima e tudo eu pedi bem passado acompanhando ali uma saladinha. E assim, gente. Hoje eu passei o dia todo trabalhando. Pensando em vir aqui pra comer esse camarão e essa carinha bem legadinha que eu gosto. E esse restaurante, ele fica assim do ladinho de casa. E aqui também servem pizzas. Vocês não fazem ideia do chugapom que chega em casa. Pode falar. E o restaurante é que é legal. Tem um mapa mundi aqui. Bem bonito. Olha que bonito aqui, ó. Pra quem gosta de fazer viagem, né? E a gente adora, né? Fazer uma... Tá sempre viajando e tal. Aqui, esse restaurante que a gente tá, caso você tenha começado a acompanhar o canal agora, é um restaurante aqui na cidade de Castelo Branco, né? Em Portugal. Então, Castelo Branco é uma cidade que fica ao norte de Portugal. A gente pode dizer que ela é próxima a Coimbra. Mais ou menos, né? E o interessante é que aqui é uma tarde de verão, né? Então, tá bem, bem calor. A gente tá de manhinha, né? E tá uma delícia, gente. Eu prefiro, assim, os tempos mais de sol e calor do que aqueles tempos que a gente fica bem no invés, anuado em casa, tendo que ligar o aquecedor. Eu prefiro o calor. É, até porque no frio não tem como você fugir. O bom do frio é dormir, ficar abaixo da coberta, né? Mas no calor você toma banho, né? E tá tudo bem. Chegaram, gente, os camarões. Estão enormes e eu acredito que eles vão estar, ó, deliciosos. Vamos começar aí, ó. Chega aí com esses caras, não é? Ó, que porçãozada. E também, ó, que porçãozada. Bem crink, crink, crink. Mas uma delícia Minha gente Sensacional Só vai sobrando aqui os restinhos Gente, a batata que veio, essa aqui Tá muito boa também É uma batata rústica Só que eu tô maneirando a batata Que eu não vou comer tudo isso aqui Só vou dar uma briscada Gente, vem esse molhinho com malho E esse arzinho fritinho Cozidinho no camarão, olha, sensacional Tá maravilhoso Mesmo bom O toque, olha O toque do chefe E da porção de camarão Gente, só sobraram as cabeças E o caldinho E agora, gente Pra segunda olhada Veio mais uma porção de camarão do rádio E pra mim veio esse prato que eu adoro Que é bif toque Mas no Brasil eu sempre chamava de bife acabado E esse veio com ovo, olha, bem foda Vamos partindo Chegou a salada, gente Olha só que carinho Parece um coração E pra fechar com chave de ouro Não poderia faltar o café Porque o café, gente É uma paixão pra mim aqui em Portugal E finalizada a nossa janta O custo total De toda essa quantidade de alimentos Foi 71 euros E é isso, né? 71 euros, né? Sim, sim 71 euros e 5 centimes Foi uma experiência maravilhosa Muito boa Tava tudo muito bom E gostei muito de vir aqui no Dom Vitorino, né, Rubi? Com certeza, gente Mais que recomendado Se você estiver passando por aqui Por essas bandas de Castelo Branco Você não pode perder a oportunidade De conhecer o Dom Vitorino E eu vou deixar aqui do lado Um outro videozinho pra vocês já acompanharem, tá bem? Morar na gringa Vamos acelerar Demais Vamos acelerar